Bem-vindos ao programa Projeto SP Transvisão, a Semana da Visibilidade Trans, que, aliás, hoje, exatamente dia 29 de janeiro, é comemorado o Dia da Visibilidade Trans. E hoje, nós temos o prazer enorme, imenso, de receber aqui o Laerte, maravilhoso, super amigo da gente já há muitos anos. O Laerte é um grande parceiro. E ele vem aqui com uma exposição, está aí na entrada, para vocês verem, que são os quadrinhos da Muriel. É um prazer enorme da SP Escola de Teatro receber essa exposição aqui. E, junto com o Laerte, nós temos a Márcia Rocha, que é da Associação Brasileira de Transgêneros. Com aplausos, então, a gente recebe a Márcia e o Laerte. Boa noite. Meu nome é Márcia Rocha, para quem não me conhece. Nós somos fundadoras da Brat, que tem como finalidade, uma das finalidades é divulgar a condição trans. Então, tem tudo a ver com a visibilidade trans. E eu não vou falar muito, porque eu sei que vocês estão aqui por causa dela. Então, eu vou só dizer que, assim, eu conheci ela como Sônia, né? Que é o nome feminino do Laerte. Mas, enfim. Quando eu conheci, ela teve um papel muito importante. Ela tem um papel extremamente importante nessa questão de visibilidade trans. Porque a visibilidade trans, eu acho que não é só a gente subir num carro na Paulista e mostrar os peitos, né? Eu acho que a visibilidade trans é também mostrar que tem gente que trabalha com uma... Esqueci o nome dela, como é que ela chama? Flávia, é isso. Que estava aqui ontem. E tantas outras que trabalham nesse espaço maravilhoso, que abrem essa oportunidade, que dão essa oportunidade para as travestis trabalharem, né? Poderem ter uma opção, porque muita gente está na rua, não é porque quer. Tem gente que quer, mas tem gente que não tem opção, não tem escolha, né? Não tem uma alternativa, justamente por causa do preconceito, por causa da dificuldade. O trans não é aquela imagem dolorosa que as pessoas vivem na minha cabeça. O trans são seres humanos, que muitas vezes estão em uma situação dolorosa, por luta de todos nós. Ou não é ela. Tá? Passar. Tá aí. A privada, como foi da tarde, provavelmente, é... O... Talvez eu pensando em como começar a conversa com vocês, eu acho que tem dois tipos de... A gente tem visibilidade trans. A gente normalmente pensa num aspecto só desse contexto de transgenialidade. A gente pensa no escondido da sociedade ou no visível da sociedade. Eu acho que, de um modo geral, a sociedade tenta não ver aquilo que é problemático para ela, aquilo que coloca em xeque certos valores que ela considera fundamentais. Nela, eu estou falando assim, a sociedade como um todo. Não existe a sociedade como um todo, assim. Como uma coisa organizada, uma instituição humana, em Correza, não existe. De controlar a sociedade, a gente está se referindo a uma grande sopa, uma grande salada, uma grande mistura. Que, no entanto, representa um poder, representa um conjunto de forças que atuam sobre cada um de nós, desde o momento em que a gente nasce. E determinadas manifestações do seu mundo são amicômodas para a sociedade, não porque causa em mal, não porque, como o livro de Laura Martins tem lendo, que a humanidade acaba, porque o livro de Laura Martins tem lendo, e, por exemplo, esse tipo de perigo, é imaginário fantasioso demais, o que o livro só não quer dizer. Então, esse perigo que faz com que coisas com a transibilidade sejam tão ameaçadoras, nos faz perguntar, assim, de onde saiu tanto medo, de onde saiu tanto receio, assim, e eu acho que tem essa questão da visibilidade, ela tem um aspecto para a sociedade e tem um aspecto para a individualidade, para outra pessoa, a própria pessoa. Eu digo isso porque a história minha, dentro da transgênera, a história pessoal de transgênera, como pessoa que nos lembra, está mais ou menos recratada no percurso da Muriel. Aquela tira que está com o número 14, na verdade, ela foi a fundadora da série da Muriel. O Hugo foi sempre um personagem que eu usei para fazer o serviço das minhas egotrips, era uma das minhas, como é que chama isso nesse canal, ele é alter ego, né? Para ser o meu alter ego, ele lidava com questões realmente difíceis para mim, desde manipular um computador, que sempre foi difícil ver a mim, até lidar com questões de autoridade dos patrões, ou figuras, pessoas, amigos, autoritários, enfim, todos os problemas com que a gente lida no mundo, eu deixava o mundo trabalhar. E, volta e meia, eu usava o mundo para vestir, não é novidade, quer dizer, o Pernalonga também é uma figura, um personagem público, que se traveste quase todos os programas animais, se vocês terem o trabalho de me assistir. Tem até um site aqui, é só sobre as pessoas femininas que eu quero na loja. Tem conteúdo, muitos personagens que usam isso. E eu usava o livro também. Uma vez ele se travestia para fugir de um cara da máfia, que estava perseguindo ele, ele se vinha de Gilberto, depois ele tinha batimado de Gilberto, tá? E um dia eu fiz aquela tira lá, em que ele não tem que ser desculpa nenhuma, ele está passando o batom, depilando, vestindo uma peruca e sai à rua e dizendo, às vezes uma pessoa tem que se notar. Não sei se é isso do texto, não estou por aí. Não tem piada nenhuma, não tem desculpa nenhuma, não tem pretexto algum. Eu não sei por que eu fiz daquele jeito exatamente, foi uma coisa assim meio natural. se é que existe no autor. Aí uma amiga minha, que hoje é uma amiga minha, que é uma querida mulher trans, chamada Paula, Maria Paula, me escreveu um e-mail falando, escuta, você é aqui, isso que o Hugo está fazendo não é um desejo teu também, mas por que se for, nós temos um grupo de pessoas igualzinhas, a gente se reúne, se veste, é uma maravilha, a gente se diverte muito e tudo. Se quiser, está convidado. E eu pensei, o que é que é isso, suruba? Estou me convidando para aquilo. Mas eu fiquei muito excitada daquilo, porque era uma coisa, realmente, eu tinha mexido com algo interno meu, que eu não sabia que era daquele jeito, e que, pior que isso, tinha gente que era igual, tinha gente que fazia isso também. E não era um crime, uma doença de pecado, não era nada, era legal só. E aí eu falei, meu Deus, então por que que eu não vou, né? Eu fiz que fui, não fui, era bem confondo. Durante alguns anos ainda. Mas eu sou porque eu sou assim, eu sou proporcionário para o cacinador, eu sou enrolador, conservador, eu lembro que a vida me jogou um monte de coisinha também para distrair, eu acabei demorando distrair há quatro anos. Então, aí lá fui eu. Depois dos quatro anos eu comecei, comecei nervosa no Rio de Janeiro do Oeste a comprar calcinha. Já tinha um discurso conto para quando passava o caixa, assim, era para minha irmã. Alguma coisa eu decidi. Porque ninguém pergunta, sabe? Todo esse fantasma, todo esse terror, está dentro da gente, está dentro da cabeça da gente. Ninguém vai chegar, mas vai falar, o que que é isso? Estou comprando uma calcinha. Não fazem. E aí, eu chegava em casa, e aí, ai, que legal, comecei a me vestir, comecei a me tornar visível para mim, essa visibilidade começou na história interna, eu e o meu espelho, eu e o meu. E daí, eu e as pessoas próximas, minha namorada, meus filhos, assim, comecei a abrir o topo, assim, olha, eu gosto do caralho disso, sabe, é bom, me expressa muito, eu estou, eu estou no capacidade de ser um corpo. Tá bom, você acha legal, beleza. E, enfim, um dia isso aconteceu, também, graças à mídia, quer dizer, não só a mídia me ajudou através da história do Hugo, como a mídia me ajudou através de uma entrevista, porque tem uma entrevista brava, e o cara me perguntou, por que você já comia pintada e brinco? Eu já comia pintada e brinco, eu falei, eu me visto outras cemunhas, é mesmo, pode pôr isso na matéria? Eu falei, ah, pode. Aí ele falou, alô, vou pôr, e achando que tudo bem, quem criava? a gente faz uma letra, uma letra, uma letra para o professor, para a imprensa, esse assunto não vai bombar, se a gente não vai me perguntar, tudo bem? Aí eu falei, bom, agora se eu disser que tudo não, bem, tudo 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 bem, e eu não tenho que me perguntar, tudo bem, tudo bem. Aí eu liguei para os meus pais, que eram os outros que não sabiam, e eu falei, mas sabe que negócio de, o Carlos que veste a voz, de mulher e tudo? Sei, então eu sou o dele. Ela falou, nossa, eu tenho muito sério, eu tenho meus pais. Eu agora, eu estou com nada dela, eu tenho minhas blusas, e eu não tenho nem que fazer isso. Agora, bom, preocupações à parte, porque ela, na mesma conversa também, manifestou, preocupação do meu filme, mas a gente vê que é um monte mencredo que vai ser, a gente vê, a gente vê no jornal, a gente vê no televisão, notícias de, de agressões e, e fatos gravos, pessoas sendo mortas, pessoas sendo indo para o hospital. Eu falei, filha do Pedro, eu não estou me colocando em risco, pelo menos não mais do que eu sempre me coloquei, não é? E eu não me declaro o seguinte, o contrário disso é a gente assumir como correta a repressão, a gente assumir como um valor a ser respeitado mesmo, essa proibição. E tem uma diferença entre você respeitar o poder de agressão de algo monstruoso que está se colocando contra você, numa circunstância específica, que você prudentemente evitar ser amassabado, e você assumir isso como lei da sua vida, não sair mais à noite, não faço mais não sei o que, não, é que nem muitas mulheres em muitos lugares, que não saem de noite, não saem de noite porque é virtualmente proibido para uma mulher de circular naquela região à noite, porque ela vai ser atacada. Então, sabe, esse jogo é um jogo que fiz, a gente não pode internalizar isso, porque a gente está dando razão para os fascistas, a gente está dando razão para o conservadorismo agressivo, um servidorismo que quer impor o seu apego ao status quo, como regra para todo mundo, como regra para todos, como impedimento da busca de liberdade das pessoas, da busca de expressão das pessoas. E foi um tequilo. Eu comecei a sair à rua também cada ano de noite, foi, a primeira ida de saia na padaria, eu falei assim, meu Deus, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, passou uma telua e ele fez com os filhos. Aí eu fui um dia no supermercado, um vestidinho, a caixa ficou errada, eu falei assim, comentou para a outra, tem que ter coragem, né? E eu fiquei pensando, ela está zombando de mim ou ela está realmente falando que tem que ter coragem? E eu assumi essa segunda interpretação, eu falei, olheu, querido, estou a ter coragem? E lá fui eu, e aí, sei lá, comecei a enjeitar mais, porque era um aprendizado também, era ficar, essa, essa entrada no país, no país trans, né? Porque a mulher é uma outra realidade, a gente está se expressando de um jeito que a gente nunca se expressou. Eu estou falando do meu nome, eu sou uma pessoa que comecei a me estabelecer de 60 anos, 60 anos. Mas para quem é jovem e está vivendo a emoção de ver todos os tipos de sua expressão adolescente, a sua sexualidade toda nascendo de um jeito que é reprovado, para os pais, para os amigos, para os colegas, todo mundo em volta, é uma hipopéia, é uma odisseia, é uma viagem absolutamente difícil e cheia de riscos mesmo. Quer dizer, o que tem sido fácil e gostoso e afetuoso até para mim, não o é, não o é para muita gente, para muitas pessoas. Então, se de alguma forma, uma experiência está ajudando as pessoas a desmistificarem um pouco isso, a amolecerem um pouco a guarda e a entenderem a expressão da sexualidade e da trans e da expressão de gênero no homem como um negócio absurdamente plural, que ainda nem começou a ser expresso como pode, como poderá, é, beleza, está valendo esse livro. E eu digo isso, a trajetória da Muriel tem sido parelha com a minha. Aos poucos, cada vez mais, o mundo deixa de aparecer. Agora, atualmente, no estilo exemplo, quando aparece sem peruca, por exemplo, com aquele cabelinho que parece um prato, assim, ele está de brinco, ele está vestido, ele está com o bebedório, ele fica com roupas femininas, porque é como ele gosta. E ele passou a se chamar a Muriel definitivamente, não é o que eu passei a me chamar. Não é o que, o meu caso, por exemplo, eu vou deixar meu nome como Laerte, porque Laerte, em grego, quer dizer sólido. O que é que eu gosto do meu nome? O nome está associado ao meu trabalho, eu gosto do meu nome, eu gosto dessa conjuntura toda. E existe, pelo menos, uma legenda de uma mulher chamada Laerte, que é a dona Laerte de Ben Soares, que foi a primeira dona de Sobenar, eu sei o que é isso, eu sempre sinto isso, e a gente chama Laerte, ela é ta, não é Laércia, não é, ela é te, então, essa senhora me autorizou a usar a dona do meu bebedeiro, como se eu precisasse disso. Então, você, a satelitura não é tanque. Quente. E, era isso, se vocês quiserem fazer perguntas, se vocês quiserem... Se vocês quiserem... Melhor as costas, eu vou... Se queim, sintam-se à vontade. Você já conhecia outras travestis, transsexuais, antes de começar a assistir a uma ideia, ou se foi uma coisa nova na sua vida? Eu conheci o pessoal do DCC, que é. DCC, quem não sabe, é o Brasil, nós Bressos, amo. Então, naquela época, eu usava também o termo cross-dresser, que significa travesti. Cross-dresser. Aqui, Dress-te, a outra, trans. Trans-travesti. A história dessa palavra é assim, ela veio dos Estados Unidos, porque ela foi criada no contexto onde... Homens heterossexuais queriam marcar essa especificidade. Eles eram homens heterossexuais e gostavam de vestir roupa feminina. Então, eles resolveram se chamar em vez de transvestite e vamos nos chamar cross-dresser. A palavra ligou para o Brasil e ela foi adotada por grupos, que eram de classe média, que não queriam confundir a sua experiência de transgênero com a experiência das travestis. Porque o termo travesti era associado a transgêneros que estavam no mercado da prostituição, que estavam no mercado da polícia. Ela, no fundo, é uma questão de passe. Não é a palavra que nós expressa. E essas foram as minhas primeiras relações. Como eu conheci a Márcia, que é um dos meus primeiros passos de salto alto também. Então, as calçadas desviratadas da Rocha. E essa foi a primeira vez que eu me vesti, me produzi, foi no estúdio da Duda, que está aqui. Duda? Duda, tchau, tchau, tchau. Duda é um serviço público brasileiro da maior importância. É uma mulher que está há anos fazendo isso, às custas, e muito sacrifício. E foi lá que eu me produzi pela primeira vez. Ela faz produção. Ela não só tem um salão de beleza dos mais competentes para pessoas de todos os sexos e gêneros, como ela faz esse serviço específico. Eu acredito que seja uma pessoa que eu conheço, que tem um aparato para atender essa pergunta. Ela faz produção para homens que querem se vestir com roupas femininas. Ela faz depilação, ela faz maquiagem, ela faz... Ela tem um arsenal de roupas lá no lugar da roupa à disposição, perucas e tal e tudo. Isso é uma raridade. Eu nunca tinha ouvido falar disso, descobri na rede. Bendita internet. E... E essa foi a minha primeira montagem, foi uma emoção enorme. A vida lembra, eu mostro que ela era aqui na cidade, e eu me vestia que imediatamente saía para passear. Na duque de Caxias. e ela falou, além disso eu vou ser o responsável e falou assim, jamais, não faça isso você não está segura, não é ainda a hora e eu falei, não é verdade aí, foi isso, a turma organiza também encontros no estudo dela foi ali que eu fui aumentando o meu círculo de conhecimento depois disso, eu acho que a outra etapa foi a etapa da militância quando eu fui começar a conhecer pessoas que lhe chamam a mina que está ali, gente do movimento gente do movimento de trânsito, revestis e tudo e tem isso, não é? fora isso eu conheci também o movimento de trânsito da Bolívia não é mesmo, é demais super legal eu fui um livro chamando Ser Gay em Tipos de Evo é bem interessante não sei, eu acho que esse movimento que a gente está vivendo num momento em que a visibilidade está se dando paralela ao nosso conhecimento daquela vida nós estamos ficando visíveis para nós também nós estamos ficando menos estranhas nós estamos ficando mais parecidas e estamos começando a crescer movimentos fora daqui também e os estados, e os países, não sei o que e eu espero que isso redonde ou venha arredondado em formas mais harmoniosas de luta eu acho que ainda rola muita tensão eu não sei, nesse movimento isso é motivo para outra conversa com os míticos não é isso vocês estão vendo? eu queria conhecer um pouquinho mais a história do Amato 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 e a organização por você de um desejo por favor então, eu sou advogada sou empresária vou contar de novo isso também eu tinha 14 anos o meu pai, começando a ouvir as travestis eu diria sempre com elas eu consigo identificar com travestis e comecei a tomar hormônio na minha conta comecei a tomar comecei a tomar porque aí começou a crescer meu pai veio me levando um médico para o que estava acontecendo e aí, eu tive que contar só que eu sempre gostei de mulher desde pequenininho então, eu era trans mas eu me considero pi eu já fiquei com óculos mas eu sempre preferi mulher eu fui casada com mulher eu tenho uma filha fui casada de novo com outra mulher e meu pai me convenceu até por isso eu falei assim você não gosta de mulher tu fica na moita não vai se explorar aí eu segui nessa linha levando uma vida dupla lógico, eu sempre montava eu sempre saia às vezes, à noite ia para a balada de ADOS escondia naquela época hoje militar era outro mundo a gente tinha que trabalhar três vezes eu ia para um hotel eu levava em uma linha me trocava no hotel ia para a balada voltava para o hotel e desmontava e eu ia para a casa então, eu levei uma vida assim quase que a vida inteira e o mais difícil de tudo eu acho que era nem aceitar é o que eu falei a gente se entender eu fazia terapia e eu não entendia o jeito que acontecia comigo porque eu não me sentia muito sexual e aí eu ficava perdido eu falava bom, mas então é uma brincadeira que eu faço que é o que esses grupos cross-less que foram falar não, isso é uma fantasia é um fetiche é uma brincadeira só que aquela é uma brincadeira que sempre volta e que ela é mais forte você não tem limite vai indo e tal bom isso foi assim minha vida inteira depois meu pai morreu eu também conheci minha esposa a última e ela e ela me apoiou eu fui contando tudo isso para ela todos os meus namorados sabiam e ela falou mas se isso que você quer faz se você quer se organizar é sua empresa vai em frente e tal para você ser feliz e tal e aí eu fui mas eu não sabia até onde eu ia eu achava que eu ia não, a gente escuta eu escuto isso no PCC nossa, direto não, eu vou tomar só um pouquinho de hormônio você vai ficar um pouquinho mais feminina eu vou deixar você só mais um pouquinho vai ficar um pouquinho melhor no espeto gente, não tem fim você vai indo esse pouquinho 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 não vai ficar satisfeita porque você vai ficar assim e nem todas tem condições de ficar assim que pode ter patrão que tem família que o pai vai matar e aquela coisa toda então é muito difícil eu vivo essa realidade dentro do PCC assim direto eu converso com as pessoas as pessoas me concluíam um pouco de conselho para conversar o ano passado foram quatro divórcios então eu perdi minha esposa eu fui embora porque eu resolvi assumir e não é fácil é muito difícil principalmente nesse mundo então nós resolvemos o Laet a Maite Schneider que é uma transsexual operada de Curitiba e a Letícia Mendes que é uma estudiosa amiga nossa também usou um final para a arte com a finalidade principal de divulgar uma imagem trans um pouco diferenciada de dialogar com a academia com os pesquisadores com os estudiosos a gente ano passado eu escolhi nove entrevistas na Téia de Doutorado e assim a gente dialoga pela Letícia é pensadora ela cria teorias mesmo e a gente então participou da ABER da Estississão Brasileira de Estudos da Omocultura ano passado é a Letícia em agosto estamos inscritas para algumas palestras palestras a gente faz muitas mas é congressos mesmo de ciência a gente vai com esse ano eu estou inscritos em dois a Letícia também e então a gente tem feito palestras eu fiz eu tenho feito palestras pelo Ministério da Saúde pela UAB então a gente tenta divulgar uma visão um pouco diferente do que é ser trans do que acontece com a gente até porque a maioria das pessoas trans o que acontece a família põe na rua quando tem 12 anos o pai não quer ter um filho viado então vê o filho põe na calcinha dá uma porrada e vai estar na rua ele vai para a rua e ele vai se juntar com quem é igual ele vai procurar travestis a história né é a história antiga né e acaba entrando na Constituição e as meninas falam não, você tem que sentar assim você tem que usar o cabelo assado você tem que estar quer dizer você tem que no final se não fazer tudo se humanizar colocar assim bombar botar assim no corpo industrial etc, etc e aí e quanto que ela tem cobrado né e a pessoa fica nessa vida então a evasão escolar a evasão estuda porque também antes do pai pôr para fora já apanhou na escola já não está indo na escola porque ele apanha nos amiguinhos porque ela é menininha e aí a professora fala você apanhou porque você é assim muda muda para parar de apanhar gente estou falando coisas reais que é uma coisa que eu sei não é inversão isso acontece até hoje então assim é muito difícil para uma criança ela não se entende ela não tem estudo ela aí existe um outro lado que eu até vou falar hoje eu não sei o que eu não sei eu não sei o que eu não sei a Lea até fez uma palestra na entrevista do Fantástico que eu assisti e ela falou que a cirurgia não foi o que ela esperava que não é essa maravilha não é que a cirurgia não é uma maravilha é uma cirurgia e é uma plástica né então o que acontece que existe dentro do próprio grupo médico hoje eu vou falar dentro do SUS e dessa coisa toda de da fila para a cirurgia e tal existe todo um contexto já vem do 1950 de falar que é uma cirurgia por uma pessoa ela vai ser uma né e vai viver e o mundo vai aceitar a pessoa tem a impulsão porque ela vai fazer a cirurgia sabe fala do meio de condão da falda do dente ela se impirou uma mulher e a família vai me aceitar os homens vão querer casar comigo e a vida não é essa a realidade não é essa tem gente que precisa da cirurgia sim tem gente que tem uma coisa de má escolha de gênero ela tem rejeição pelos seus órgãos ela tem um desespero tem gente que se mutila tem gente que precisa tem mas não é do mundo muito obrigado viva a possibilidade viva a liberdade